Uma das maiores dores de quem tem tendência ao escrúpulo, de quem sofre de escrúpulos, é a questão dos pensamentos. Por isso que eu tenho batido muito com relação a isso, para tentar resolver essa grande dor. Mas dentro dessa questão dos pensamentos intrusivos e dos escrúpulos, a pedra de toque que incomoda muita gente é a questão, é uma palavrinha, uma palavrinha perigosa, é a questão do consentimento. E eu creio que se você resolve essa questão, você resolve, se não 100%, mas grande parte dos seus escrúpulos. Porque grande parte dos escrúpulos está nos pensamentos, está na sua imaginação. Então, veja bem, o consentimento, o grande erro de quem tem escrúpulo, e por causa do escrúpulo, se engana no consentimento, o grande erro está de que nós podemos definir o consentimento com duração. E consentimento não é duração. Consentimento é vontade, ato da vontade. O que é que é o ato da vontade? Eu gosto de algo e eu quero fazer aquele algo. Então, a duração não tem nada a ver com consentimento. Então, eu posso ter um pensamento impuro que dure 24 horas. Não saia da minha cabeça, fico o tempo todo martelando, martelando, martelando. Enquanto aquilo me incomoda, aquilo não é consentido. Se te incomoda, se você não gosta daquilo, se aquilo te incomoda, se você preferiria não ter aquilo, então não existe consentimento. Então, o grande tormento é essa questão da duração, aliás, do consentimento. Então, a gente achar que consentir significa, ah, eu demorei. Nossa, como é que você demorou? A tentação pode demorar muito, pode ser o dia todo, pode durar, sei lá, uma semana. Pode vir assim, de forma constante, 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 constante. Isso não significa que você consentiu. O consentimento significa quando aquilo deixar de lhe incomodar e passar a ser um desejo, algo que você decide, que você quer, que você aprova. Vamos usar essa palavra. Eu aprovo. Eu quero isso para a minha vida. Eu aprovo isso para a minha vida. Então, faça esse esforço, esse esforço que pacifica o seu coração. Se eu não consinto, não há pecado. E o consentimento para ser mortal tem que ser de uma matéria grave e tem que ser pleno. Ou seja, uma matéria grave seria uma coisa imoral. E pleno é sem freios. Ou seja, plenamente. Eu quero, decido, vou. Eu até procuro alimentar a minha imaginação. Eu faço questão de que aquilo fique. Então, eu uso bem a imaginação. Então, isso significa um consentimento pleno. No campo físico, isso é muito fácil da gente saber. Quando você marca um encontro, quando você tem um toque, aquilo é um consentimento pleno. Você quis fazer, você fez e estava plenamente consciente do que você estava fazendo. A questão dos pensamentos é que, como não existe algo físico, então a gente pensa que, porque demorou, consentiu. Não. Você consente, questão de tempo. Mas é pela aceitação. Aquilo não me incomoda. Eu aprovo aquilo. Espero que esse áudio tenha lhe ajudado. Fico com Deus e com Nossa Senhora. Fico com Deus e com Deus.